Oi, pessoal. Então, nesse vídeo, a gente vai falar rapidamente, de maneira superficial apenas, como aquele programa que você escreve em C, em Java, enfim, na sua linguagem de programação favorita, ele vai se transformar em linguagem de máquina, enfim, como ele vai ser executado na instituição operacional. Para saber mais detalhes sobre isso, em geral, a gente estuda isso nas disciplinas de compiladores e sistemas operacionais. Aqui a gente está mais interessado do lado do hardware, mas a gente vai dar uma passada rapidamente do lado do software para mostrar um pouquinho como isso funciona. Então, para começar, a gente tem aqui uma sequência de quais são os passos, de como o seu programa sai, ali do seu programa que você escreveu em C, por exemplo, até ele executar dentro da sua máquina. Então, a primeira coisa que você faz, você escreve lá o printf hello world, o seu programa hello world é o primeiro que você vai fazer. Você pega esse programa que você escreveu em C, que é texto, um arquivo texto, e passa ele para dentro de um compilador. Esse compilador, ele vai analisar ali o que você escreveu sintaticamente e tudo mais, e ele vai transformar aquelas instruções que você quis passar para o computador, que são uma linguagem de mais alto nível, para instruções de máquina. Note o seguinte, C é uma linguagem que, apesar de ser considerada em geral uma linguagem de baixo nível, ela é bem mais alto nível do que a linguagem de máquina ou assembly direto. Quando a gente fala em alto nível ou baixo nível, não quer dizer que é uma linguagem mais elegante que a outra, não, não é isso. A questão é níveis de abstração que a gente está trabalhando. Quanto mais próximo do hardware, é uma linguagem que a gente fala que é mais baixo nível. E conforme você vai colocando uma camada em cima da outra, a gente vai falando que essa linguagem acaba ficando mais alto nível. Então, enquanto C é de mais alto nível do que escrever em assembly, Java, por exemplo, é um nível mais alto ainda do que escrever em C. Tem nível mais alto do que Java? Por exemplo, tem, né? Então, você tem várias linguagens de DSLs, Domain Specific Language, linguagens específicas para um domínio de aplicação. Então, mais alto nível ainda. Então, você descreve o seu problema diretamente, você não entra nos detalhes de como isso vai ser executado. Então, a gente tem aí toda uma gama diferente de linguagens. Bom, você escreveu a nossa linguagem favorita, passou pelo compilador. Esse compilador, ele vai gerar ali um assembly, né? As instruções ainda com formato legível para os seres humanos, né? Para fazer a tradução aí para o formato binário de máquina, tá? Note o seguinte, aqui a gente está falando dos passos conceitualmente, né? Pode ser que o seu compilador, ele nem passe para esse passo intermediário aqui de assembly, né? Ele pule direto do seu programa em C, direto para a linguagem de máquina, tá? Mais conceitualmente, você pode pensar que ele pega o seu programa, transforma em assembly, depois ele pega esse assembly e ele traduz esse assembly para código de máquina, né? A tradução de assembly para código de máquina, código binário, ela é direta, né? Ela usa aquelas tabelas que a gente viu nos vídeos anteriores, por exemplo, da maneira inversa, né? A gente tem um vídeo sobre decodificação de instruções e aqui ele está codificando. Ele está usando a tabela no sentido inverso, basicamente. Bom, aí você tem o seu programa, né? Tem um ponto O, né? O padrão, no Linux, por exemplo, para programas em C, é o seu código fonte C.C, o seu arquivo objeto, né? Que é o seu arquivo já em código de máquina, ponto O. E aí pode ser que o seu programa tenha vários arquivos, né? Ele seja composto de vários arquivos. Então você pode ter ali no seu programa vários ponto O's. O processo de juntar esses ponto O's para gerar um único executável é chamado processo de linkagem, né? Que é feito por um programa chamado de linker. Por que a gente faz esse passo de linkagem, né? Pense assim, muitas vezes você altera um arquivo no seu programa, composto de vários arquivos fonte. Se a gente não tivesse esse passo de linkagem, você teria que recompilar o seu programa inteiro. O que o outro passo de linkagem faz? Ele pega e junta os códigos que já foram pré-compilados, fazendo as adaptações necessárias. Por exemplo, essa variável que esse arquivo referenciava do outro, está numa posição de memória diferente. Então ele faz essas adaptações, esses ajustes, e coloca tudo dentro de um arquivo, né? De novo, eu estou simplificando bastante esse processo. Esse processo envolve mudança de tabelas e direção, tem um monte de passos intermediários. E tem um pouco de detalhes no livro, mas o livro não traz tantos detalhes sobre isso. Se você está interessado em como isso é feito, procurando um livro de sistemas operacionais, né? Quando ele falar desse processo todo, ou de compiladores, né? Bom, tenho os meus vários programas, .os, juntei todos eles num só, o Linger fez isso. Então agora eu tenho um programa, eu tenho meu executável. Agora eu quero rodar esse executável. Como é que isso funciona? Bom, basicamente, dentro do seu processo operacional, tem um programa chamado, que é o loader, o carregador. Ele vai pegar esse arquivo binário, que foi compilado, e vai olhar dentro dele. O que tem aqui dentro? Lá dentro vai ter, por exemplo, como tem no projeto de vocês, uma sessão que tem uma sessão de texto, né? Que tem o código executável do seu programa. Lá dentro vai ter outra sessão, por exemplo, que é a sessão de dados, né? Que tem as variáveis globais, enfim, os constantes, tudo que você já tinha definido no seu código, colocar nessa sessão, e tem outras diversas sessões, né? O seu loader vai pegar esse arquivo, o seu binário, e no Linux, convencionalmente, a gente utiliza um arquivo formato ELF, né? Para fazer isso, o Windows tem o formato deles, é um pouco diferente, mas conceitualmente a mesma coisa. Então, o carregador, o loader, vai pegar esse arquivo, vai ver essas sessões. Dentro do arquivo ELF, tem, inclusive, escrito instruções de onde, que posição da memória, essas sessões têm que ser carregadas, por exemplo. Vai copiar essas partes do arquivo para dentro da memória, e vai apontar o program counter, no final das contas, né? Vai dizer, olha, chama essa função aqui, que tipicamente é a função main, não programa em cena. Chama essa função main. Antes de chamar função main, claro, ele vai preencher todos os parâmetros que foram passados para o programa, e tudo mais, né? Então, esse processo que eu descrevi aqui, de fazer a linkagem antes de gerar executável, é chamado de linkagem estática. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre um outro processo, que é a linkagem dinâmica. Linkagem estática, ela inclui dentro do executável tudo o que você precisa para executar aquele cara. Então, por exemplo, se o seu executável precisa fazer uma impressão de dados, acessar alguma biblioteca, sei lá, para acessar rede, para acessar algum hardware específico, todo esse código que é necessário para acessar esse hardware, para acessar rede, vai ser embutido dentro do seu próprio executável. Então, o executável fica um pouco grande. Essa é uma desvantagem. Qualquer vantagem, você pode botar esse executável para rodar em qualquer lugar, e ele vai funcionar em qualquer lugar, porque não depende de nada externo, né? Está tudo dentro do próprio executável. Essa parte aqui, da compilação que gera a assembly, o compilador também pode gerar algumas instruções que não são necessariamente instruções que existem no hardware, mas são instruções que o assembler sabe interpretar e traduzir para instruções que são do hardware. Então, do que eu estou falando? Vamos dar um exemplo. Então, por exemplo, o assembly de MIPS tem esses dois caras aqui, o move e o BLT, branch if less than alguma coisa, que não existem no hardware. Como que isso se traduz para instruções de hardware? Bom, a instrução move, a pseudo-instrução move, ela vai se transformar na instrução add. Como assim? Bom, vamos ver o que a instrução move faz. Ela pega o valor do registrador que está, aqui nesse caso, em t1 e joga para dentro de t0. Chama move, mas na verdade é cópia, né? Ele copia o valor de t1 para dentro de t0. Como que você faz isso? Essa instrução não existe no MIPS. Como que você faz isso usando uma instrução que já existe? Uma maneira de fazer isso é usando a instrução add. Como é que eu faço? Somo o que, seja lá o que tiver no t1, que é a origem dos meus dados, um zero. Qualquer coisa mais zero vai dar qualquer coisa. Então, t1 mais zero vai dar t1. E o resultado dessa soma, que é t1, eu coloco como resultado dentro do t0. Coloco dentro do t0. Então, essa pseudo-instrução move, ela se transformou nessa instrução de máquina chamada add. Mas a gente tem outras coisas aqui também. Então, por exemplo, a instrução branch if less than, ela não existe, essa instrução não existe em MIPS. Mas a gente consegue implementar essa instrução usando duas instruções que já existem no MIPS. A slt e a branch not equal. Então, olha só o que a gente faz. A gente usa a instrução slt, que é set if less than. Então, se t0 for menor do que t1, coloca 1 dentro do restrador at. E se o t0 não for menor do que t1, ele escreve 0 dentro do at. E aí, em seguida, a gente faz um branch not equal. Se o valor de at e 0, at onde eu coloquei o resultado, não for igual a 0, né? Então, se o at, que é o resultado da comparação, não for igual a 0, ou seja, t0 é menor do que t1, pula para L. Que é basicamente o que a gente fez aqui. Então, olha só. Uma pseudo-instrução pode se transformar em uma única instrução, o código de máquina de verdade. E uma pseudo-instrução pode se transformar em mais de uma instrução também. Aqui a gente está falando pela primeira vez desse registrador, cifrão at. Esse registrador é um registrador que é reservado para o uso dos compiladores. Então, o compilador usa para fazer esse tipo de coisa. Ah, precisa de um registrador para botar esses valores intermediários aqui para transformar a pseudo-instrução em instruções de máquina de verdade. Ah, vou usar o registrador at como temporário, né? Ele serve para esse propósito, tá? Bom, então, saindo do seu código em C, ele gera o assembly. E do assembly, o assembler pega o assembly e transforma em código de máquina, eventualmente reduzindo as pseudo-instruções. O código que ele gera, que tipicamente é um .o no Linux, tem um cabeçalho que descreve o conteúdo desse .o, né? Ou o object model. Tem o semente de texto, que tem as instruções, como a gente falei. Tem o semente de dados, né? Que tem os dados alocados estaticamente para o programa. Relocation info. Então, pode ser que dentro do seu código você referencie, por exemplo, uma posição absoluta dentro do seu programa ali. Só que na hora que você estiver fazendo a linkagem, se estiver juntando dois .os, como todos os .os, inicialmente, eles pensam em ser colocados na mesma posição de memória, pode ser que haja um deslocamento entre eles. Entre a função, por exemplo, a posição de uma função, o endereço da função dentro do segmento de texto, pode ter mudado. Porque na hora que a gente coloca uma depois da outra, nem sempre o endereço original vai estar disponível. Então, tem ali, dentro do .o também, informações de que pontos do código gerado, do código de máquina gerado, precisam ser adaptados quando a gente estiver fazendo a linkagem, né? Tem a tabela de símbolos, que é usada, por exemplo, quando você tem um .o que faz referência a uma função, por exemplo, ou uma variável, que não foi declarada naquele próprio arquivo, tem outro arquivo. E você não vai só saber da posição daquela variável quando você fizer a linkagem. E as informações de depuração, né? Então, quando você roda, por exemplo, um debugger, tipo o GDB, em cima do seu programa, para o GDB saber que aquela instrução diz respeito àquela linha de código e ir mostrando para você passo a passo o que está acontecendo, o que você dá next, tal, step, ele usa essas informações de depuração que são embutidas no próprio arquivo objeto e depois no próprio executável, né? No caso do GCC, por exemplo, se você quiser incluir isso no executável, basta você compilar o menu G, né? E ele incluir as informações de debugger. E aí, depois desse passo, tem os object models, você faz o link, né? Como eu já falei, que mescla os segmentos, ajusta os labels, porque os labels podem ter deslocado um do outro, ajusta todos os endereços que podem ter sido mudados. E aí, tem algumas coisas que dependem da... O endereço só vai ser definido na hora que for carregado, né? E isso, quem vai cuidar, vai ser o loader, né? O loader vai fazer esse processo. Quando ele estiver carregando para a memória, ele vai fazer essa adaptação. Olha, isso aqui acabou ficando em tal endereço. Ele vai lá, atualiza uma tabela, né, de posições para tal coisa, tal endereço. E aí, quando o seu programa for executar, ele vai naquela tabela, onde ele está, e faz a chamada exatamente. Isso era muito mais importante quando a gente não tinha memória virtual. Com memória virtual, como os endereços são independentes para o processo dentro do sistema operacional, a gente consegue carregar tudo sempre na mesma posição. E aí, a gente não tem esse tipo de problema. Isso era bem verdade até pouco tempo atrás, até as pessoas começarem a abusar disso para fazer ataques, né? Para fazer hacks. Então, existe um negócio que se chama aleatorização do espaço de endereços e de carregamento de programa, que cada vez que você roda o seu programa, as coisas estão em um lugar diferente justamente para dificultar ataques, como, por exemplo, o D-Bot Overflow e coisas desse tipo. E, finalmente, o Loader, que é a última parte daquele esquema que a gente estava descrevendo, ele faz as seguintes coisas. E isso vocês estão fazendo no projeto que vocês estão implementando, né? Pelo menos parte disso vocês estão fazendo. Ler o header para determinar os tamanhos dos segmentos. Isso a gente não tem, né? Como, para simplificar o projeto, a gente não está usando o Elf. A gente está usando arquivos separados para a seção de dados, para a seção de texto. Então, a gente não precisa ler o header em específico. A gente simplesmente lê os dados e simplesmente lê o texto. E o tamanho dos segmentos é basicamente o tamanho do arquivo. Então, no nosso projeto é um pouco mais simples, mas basicamente essa informação está tudo dentro de um arquivo, quando o seu profissional está rodando. E o cabeçalho desse arquivo diz o tamanho de cada um desses pedaços. O seu profissional cria um espaço de memória virtual no nosso projeto. A gente cria ali uma tabela de hash para representar a memória, por exemplo. Copia a seção de texto e a seção de dados para a memória. Isso a gente está fazendo no seu projeto. Inclusive, tem o endereço onde a gente vai colocar os dados e o texto, né? Que é fixo, padronizado. Simplesmente uma convenção, você poderia colocar onde quisesse, né? Mas, por convenção, você coloca naqueles endereços que a gente está utilizando no projeto. Ajusta os argumentos na pilha. Inicializa os registradores. Isso a gente também faz no nosso projeto. Salta para a rotina de inicialização. E copia os argumentos da função main, a zero, a um, né? Os parâmetros do programa. Dá um jump para main, ou seja, chama a função main. E aí, quando a main retorna, chama a syscall para indicar a saída. Então, aqueles programas que a gente está usando lá também tem uma syscall que indica uma saída, né? Lembrando que o nosso projeto, a syscall, está fazendo às vezes o sistema operacional, que não existe, né? Então, é uma liberdade que a gente tomou, uma liberdade de implementação para facilitar a execução do nosso simulador. Mesmo porque, afinal, a gente teria que implementar um mini sistema operacional para conseguir fazer as coisas rodarem. Bom, eu falei de link estático, né? Quando a gente tem link estático, todas as bibliotecas, tudo que o seu programa utiliza, são incluídos dentro do seu .o, dentro do seu executável, melhor dizendo. E isso pode criar um problema do tamanho do seu executável, porque você tem que copiar tudo ali para dentro. Mas não só isso, né? Imagina que você usa uma biblioteca tradicional, por exemplo, uma biblioteca de criptografia. E aí, a versão nova da biblioteca de criptografia saiu para corrigir algum problema. Se você está usando uma biblioteca do sistema operacional, né? E usando o DLLs, né? Bibliotecas de link dinâmica, que a gente vai discutir daqui a pouquinho como elas funcionam. Automaticamente, quando você fizer a atualização do sistema operacional e essa biblioteca for atualizada, o seu programa vai usar a versão mais nova. Por outro lado, se o seu programa tivesse sido compilado com a versão estática, ele continuaria utilizando a versão que vem embutida dele, né? Então, você seria obrigado a fazer uma atualização do seu programa para usar essa nova biblioteca. Então, esses problemas de dificuldade para a atualização, de tamanho do executável, e mesmo, por exemplo, quando você tem dentro do mesmo computador vários processos que usam a mesma biblioteca, se todos eles estiverem usando a versão estática, é como se fossem bibliotecas diferentes. Você vai estar multiplicando o uso de memória, né? Então, os sistemas operacionais têm mecanismos para fazer compartilhamento de biblioteca entre vários processos, economizando memória também, né? Mas como é que a gente faz isso, né? O que a gente acabou de falar é que o linker, ele pega os .os separados, junta tudo num arquivo, faz a adaptação dos endereços. Como é que isso funciona para você fazer isso dinamicamente? O programa já foi compilado e durante a execução você vai descobrir onde está a biblioteca, né? Onde que ela vai ser carregada, os endereços. Então, isso tudo funciona através de uma tabela de indireção. Então, basicamente é o seguinte. O programa, ele começa a execução e ele faz o seguinte. Ele faz um load word aqui. Ele carrega a partir de uma posição de memória que ele sabe onde está, que é essa aqui, que contém o endereço onde tem a suposta função que eu quero chamar de uma biblioteca externa. Então, a primeira vez que ele rodar, ele vai estar aqui do lado esquerdo, né? Nessa versão aqui do lado esquerdo. Então, carrego o endereço de onde está a função que eu quero chamar. Faço um jump. Um jump register para o valor que está nesse cara aqui. Caiu aqui. Esse cara aqui, na verdade, ele está apontando para um stub. O que é um stub? Um stub é uma função de mentira que vai perceber, olha, se eu estou sendo chamado, isso significa que é a primeira vez que essa função aqui está sendo chamada. Então, eu preciso carregar a biblioteca dinâmica. Então, ele vai lá, essa função stub vai lá, carrega a biblioteca dinâmica. Depois, atualiza o valor desse endereço aqui que tinha antes, né? Que apontava para esse stub. E chama a rotina que foi carregada dinamicamente, da DLL, né? Da biblioteca, bilhante dinâmica. É uma rotina. Então, ele volta o valor para cá. A próxima vez que essa rotina for chamada, ele vai vir aqui e fazer a mesma coisa. Carrega o endereço que está aqui em data, né? Para dentro do registrador e faz um jump. Na hora que ele cai em data e fizer um jump, aí ele já vai cair direto para a rotina que foi carregada. Então, qual que é a diferença? A primeira vez que for chamada a rotina, ela vai demorar um pouquinho mais. Porque eu vou ter que ir lá, carregar a biblioteca, atualizar esse endereço de onde está a função que eu quero usar e chamar a função para devolver o valor. A próxima vez que eu chamar, ela só vem aqui, pega o endereço e já vai direto para aquela biblioteca. Então, é um pouquinho mais lento do que você fazer a lincagem estática. Por quê? Porque aqui eu tenho que ler o endereço e aí fazer um jump para o endereço. A lincagem estática, como já está carregada, já sei onde está, eu faço o jump direto para o endereço. Então, a gente paga um loan a mais para chamar a biblioteca de dinâmica, depois da primeira chamada, né? A primeira chamada paga um pouco mais, você tem que fazer todos os processos de carregamento. Mas ainda assim vale a pena, porque a gente vai estar compartilhando essa biblioteca com outros programas, então a gente está diminuindo o uso de memória. A gente vai se beneficiar de versões novas da biblioteca. A gente vai também, como a gente vai ter menos código para ser guardado nas caches, a gente vai falar isso mais para frente, mas tem menos pressão na cache e, em geral, isso acaba sendo mais rápido do que ter o código todo na memória também. Então, tem várias vantagens, tá? Uma nota histórica, antigamente, esse processo preguiçoso, né? Lazy, preguiçoso de fazer essa lincagem, era feito no momento do carregamento. Então, quando carregava o programa, automaticamente ele já via, ok, tem todas essas funções dinâmicas que precisam ser carregadas, já carrega todas as funções, independente dessas funções serem chamadas ou não durante a execução do programa. Isso gastava um pouco de tempo. O pessoal percebeu que não precisaria carregar todas, porque tinha bibliotecas que só de vez em quando eram chamadas, nem sempre eram chamadas, e funções que nunca eram chamadas dentro de uma biblioteca. Então, eles perceberam que, na verdade, valeria mais a pena fazer essa ideia lazy aqui, né? Só fazer essa atualização quando for chamada a primeira vez. E você só paga esse custo uma única vez, tá? Outra coisa, né? Seu programa inicializa mais rápido, né? Porque você não tem que ficar fazendo todo esse trabalho alunício, você paga, amortiza esse custo durante a execução do programa. Tá legal? Bom, com isso é o meio que a gente acaba o conteúdo desse capítulo, mas eu ainda vou ter mais alguns vídeos desse capítulo, onde a gente vai pegar um exemplo completo, né? A gente vai pegar um programa completo, vai sair desde o código e até o assembly dele, e também vamos falar um pouquinho depois nos outros vídeos sobre como que isso tudo se relaciona com outros processadores, em particular com o ARM e com a arquitetura da Intel x86. Até!